Fala perfumados, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, e hoje nosso tradicional vídeo de domingo, vídeo de usados da semana. Sempre gosto de gravar esse vídeo, que eu gosto muito de assistir, eu sempre falo isso aqui, né, mas é verdade. Vamos lá então, gente, aos perfumes da semana? Mas antes de continuar, já peço a você que já deixe seu like, já se inscreva pra você que não é inscrito, e convide mais gente pra fazer parte dessa família de perfumados. Vamos lá que tem muita coisa. Essa semana eu vou mostrar também, gente, os batons que eu usei essa semana, porque muita gente pergunta nos comentários, aí eu acho mais fácil mostrar a embalagem pra pessoa conseguir encontrar, né? Mas enfim, vamos aos perfumes e no final eu mostro também os batons, tá? Então vamos lá. Essa semana usei o Libre de Yves Saint Laurent, que é esse perfume aqui lindo, né, gente? Gente, em breve resenha no canal, tô usando pra poder resenhar direitinho pra vocês. Um perfume de lavanda, né, uma lavanda mais masculina, com baunilha, perfume bem gostoso. Em breve resenha pra vocês no canal. Usei, gente, esse aqui da Sacrato, que é o número 50, que ele é similar ao Lady Million de Paco Rabanne. É um perfume que tem uma performance muito boa. Eu não falo tanto dele aqui no canal, gente, mas vale super a pena conhecer. Pra quem conhece o Lady Million e tá procurando um contratipo, esse aqui da Sacrato, o número 50, vale super a pena, tá? Mais um perfume também que eu usei essa semana foi o Flora Botânica. Inclusive, eu tava usando ele ontem, né, na live que eu fiz com o Júnior Barreiros. Quem não assistiu, gente, depois vai lá no canal dele, foi super divertido. Tava eu, o Ítalo, a Fernanda Grilo, a gente riu bastante, com certeza vocês vão gostar. E eu tava usando esse perfume aqui que eu gosto muito, o Flora Botânica, de Balenciaga. Perfume com uma rosa mais verde, né, bem gostoso. Essa semana chegou um dos meus sonhos de consumo, que era o Chanel número 5. Esse aqui é na versão O Premier, então eu também usei ele umas três vezes na semana. Gente, sempre quis esse perfume, um clássico, né, um classicão da perfumaria. Eu amo, eu já até li livros especificamente só sobre a criação desse perfume. Tem muitas curiosidades, no dia que eu fizer a resenha, vou contar pra vocês várias coisas legais sobre a produção desse perfume. Chanel número 5, na versão O Premier. Usei também o Insensatez, do O Boticário. Esse perfume aqui também, que é um clássico brasileiro, né. Acho que todas as pessoas no Brasil, em algum ponto da vida, já sentindo esse cheiro. Ou já usaram o Insensatez, um perfume com cheiro de limão, bem gostoso. Um perfume compartilhável, bom pra usar em dias quentes. Insensatez, o Boticário. Usei o meu querido Gil Antonelli, da Jequiti. Um perfume que eu fiquei super feliz de conhecer esse ano. Frasco lindo, né, um perfume feminino amadeirado. Lembra o cheiro um pouco do Molecular One. Tem muita almíscara nesse perfume. Muito bom, vale super a pena conhecer. Mais um perfume que eu usei essa semana. Gente, toca no alarme aí na vizinhança, não sei se vocês estão ouvindo, mas bora continuar na gravação, né. Eu usei, gente, uma misturinha que a Joana, do canal Dupla Fragrância, me indicou. Que é o do Crisca Mania. Esse perfume aqui da Natura, que é o roxinho, né. Que tem o cheiro de chocolate, com caramelo salgado. Misturei com o cupcake da Odimalu, que é esse aqui. Que tem cheirinho de sorvete napolitano. Ficou bem gostoso. Então, pra vocês que também curtem um perfume doce, eu indico pra vocês experimentarem o cupcake com o Crisca Mania. Você borrifa um em cima do outro. Fica um cheirinho bem gostoso de chocolate, né. Com sorvete napolitano. Aqui, gente, usei também o Biografia Assinatura. Esse é um perfume que tem um amêndoa muito gostoso. Lembra, em certos momentos, assim, ele te traz à memória o Woman de Ralph Lauren. Perfume muito bom. Todo mundo, assim, a maioria das pessoas comentaram aqui no canal falando muito bem desse perfume. E eu também gostei bastante do Biografia Assinatura. E o bom dele é que tem um precinho ótimo, né, gente. A Natura sempre tem promoção. Aqui também usei os dois foratas. Fiz resenha dos dois essa semana, né. Então, usei o Florata Love Flower. Que é esse aqui que tem um cheirinho de doces finos, né, bem gostoso. E o Florata Cerejine Flor, que é um perfume super classicão aí. Várias pessoas já usaram esse perfume como assinatura, inclusive eu. Lindo, né, esse frasco. Gente, eu usei tanta coisa essa semana. Vamos lá, que já tá acabando, tá? Usei o 113 da Tipos. O 113 da Tipos, gente, é um perfume que é similar ao Olympia Intense de Paco Rabanne. Esse perfume ficou muito, mas muito similar mesmo. Se você gosta do Olympia Intense, teste esse aqui que com certeza você vai gostar. Pra quem quiser desconto, gente, eu tenho o cupom claudia20. Que te dá 20 reais em qualquer perfume lá no site da Tipos. Eu sempre deixo aqui no box de informação, no box de descrição pra quem tiver interesse, tá bom? Mais um perfume que eu usei, que eu tô viciada, né. Acho que dá pra ver aqui pelo tanto que eu já usei em uma semana e meia. O Candy, né, algodão doce. Gente, esse perfume é muito bom. Sabe você fazer o quê? Você bate ele, tipo, onde você vai dormir e deixa passar um tempo. Ou, nossa, a roupa de cama fica com um cheiro de algodão doce tão gostoso na hora que você vai dormir. Ele fixa, assim, tanto no lençol. Fica muito gostoso. Então, pra você que gosta desse cheiro de algodão doce, fica muito bom passar assim. Eu gosto de dormir com perfumes doces, né. Já falei pra vocês, eu sinto um aconchego. Então, essa dica aí é pra quem gosta também de um cheirinho doce pra dormir. É um perfume que é um doce mais versátil, um doce mais calmo, mais tranquilo de usar, tá? Candy, na versão algodão doce da Tipos. De hidratante, gente, eu usei. Aqui, o Dream tá aqui, gente, que eu usei. Eu sempre via de mexer, eu uso ele, tá? Depois do banho, o Dream, viagem encantada. É um dos meus body splashes favoritos. Eu tenho poucos body splashes. Esse aqui, dos que eu tenho hoje em dia, é o que eu mais gosto. Eu usei o creme do Egeo Vanilla Vibe novamente, que eu tô gostando muito desse creme. Esse aqui, com cheirinho do Egeo Vanilla Vibe. Tô usando ele quase todo dia. Que é essa manteiga aqui, corporal. Sorbê, né, na verdade. E usei também o hidratante da Giovanna Baby. Vanilla Blank. Blank Vanilla, né? Bem gostoso. A absorção realmente é rápida, como tá escrito aqui. Gosto de usar também. E é isso, gente. Agora eu vou falar dos batons que eu usei, né? Falei pra vocês que eu ia mostrar aqui no final. Eu usei... Tô usando muito esse gloss aqui da Visela. Que é o Power Lips. Que ele tem aquele efeito plump, que eles falam. Que dá uma... Um enxadinho nos lábios. Ele tem uma refrescância bem gostosa. Ele fica bonito pra passar em cima dos batons. E eu tô gostando muito. Ele tem ácido hialurônico, hidrata bem. Tô usando até pra dormir, sabe? Pra hidratar. Porque ele tem essa função também de tratamento. Usei esse batom aqui da TB... TB Cosméticos. Acho que é... Não. TB Cosméticos, gente. Tô louca. Esse aqui é TB Make. Da TB Make. Esse aqui é... O nome dele é Let's Party. Let's Party. Ele é um... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. É um... Vermelho. O sol tá muito batendo aqui. Mas ele é um... Um vermelho mais puxado pro rosa, assim. Bem bonito. Outro batom que eu uso muito é esse da linha Una. Da Natura. Esse aqui ele é o batom... Rose. O nome dele é Rose. Acho que não vai pegar aqui o nome, não. Mas o nome dele é Rose. Ele é essa cor assim. As cores não vão ficar muito boas aqui, não, gente. Porque o sol tá muito forte. Mas é uma cor que eu gosto bastante. Eu uso sempre aí nos vídeos, pra quem pergunta. Lip Tint. Da Bruna Tavares. Esse aqui é o Alice. Tá? É o Alice. Da Bruna Tavares. Outro gloss que eu gosto de usar. Esse aqui da Bruna Tavares. Que eu tô usando. Esse aqui já tem uma corzinha, né, gente. Dá pra usar de sozinho. Que ele já dá um rosinha na boca. Esse aqui é o BT Jelly. Tint. Aí esse aqui é o... Tem o transparente. Esse aqui é o que... É o tint, né. Que tem essa corzinha... Mais vermelhinha. E esse gloss aqui da Vizela. Que tem um glitter muito bonito. Esse aqui é o Love. Não sei se ele tem nome. É o Love Crush. Esse aqui é o Love Crush. Que tem esses brilhinhos da Vizela. Então foram esses os meus usados da semana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né. Deixa eu colocar os perfuminhos aqui. Que eu gosto de finalizar com eles dentro da bandeja. Deixa pra mim também nos comentários. Quais foram os perfumes que vocês usaram essa semana. Eu amo saber. Vocês sabem. Que eu gosto de comentar, conversar com vocês aqui. Pra quem ainda não me segue lá no Instagram, gente. Eu sempre deixo também aqui no bloco de informação. Só clicar lá pra gente poder conversar mais de perto. Ter uma relação mais próxima. Pra gente se falar todo dia. Espero vocês lá. É isso. Desejo uma semana abençoada a todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.